Tens a beleza da cor Tens a beleza da flor de perfume suave Tens o aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança De um barco que vai para o mar mas que espera voltar E no dia a morrer novamente o sol brilhará Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tens em tuas mãos uma mina de ricosไ for no final Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és Meu Deus Meu Deus